...resolverem acabar com essa bagunça, me chamem pra arrumar, viu? Oi, gente! Alex! Cintia! 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 Eu quero um abraço também, vem cá! Menina, quando é que você chegou? Gente, cheguei hoje mesmo! E como estava o Paris? Estava maravilhoso! Ai, que ódio! Que bom! Pra compensar este dia... Terrível! Ah, não! Gente, o que aconteceu por aqui? Parece que passou um vendaval aqui! É, Alex, aqui... Nós estamos procurando um documento! Nossa, então esse documento deve ser muito importante! Pra essa zorra que vocês fizeram nesse lugar? Importantíssimo, minha querida Alex! Importantíssimo! É o documento que Zizi deixou, comprometendo-se a deixar a parte dela na malhação somente para Joana! É, Alex, imagina que pintou um sujeito aqui não sei de onde, dizendo que é herdeira da Zizi e com isso o dono dos 50% da malhação! Como é que é, Joana? É exatamente isso que você ouviu! Pode! Mas eu aposto as minhas joias como isto é um embuste! É, uma esparrela! Isto sim! Isto tal de Fausto, ele não me engana! Você poderia repetir o nome dessa pessoa, por favor? Bom, ele nos disse que se chamava Fausto, não é mesmo? Mas bem, pode ser um nome falso! Naturalmente! De um embusteiro pode-se esperar qualquer coisa! Fausto, desculpa, gente! Depois a gente conversa, tá? Com licença! Fausto, arralei aqui! Fausto! Que história é essa de você ser sócio da academia? O que você está armando pelas minhas costas, hein? Eu não estou armando nada! Lembra que eu te falei que a gente precisava conversar? Então, é isso! Peraí, Fausto! Você falou pra mim que você tinha voltado pro Brasil por minha causa, não é? Ou será que você está me usando pra aplicar um golpe na Joana, é isso? Que golpe? Que Joana! Eu sou dono de 50% da malhação por direito! A Zizi me deu! Como herança! 50% que é a parte dela! Mas que relação é essa com a Zizi? Como é que você conseguiu isso? Isso não vem ao caso! Isso não vem ao caso? Olha aqui, Fausto! Eu exijo uma explicação agora! Quer fazer o favor de me explicar? Que palhaçada é essa? Palhaçada é isso que você está fazendo? Ah, e você queria o quê, hein? Que eu ficasse calma! Não grita comigo! Não grita? Você me enganou, Fausto! Eu não enganei ninguém! Claro que enganou, Fausto! Você mentiu pra mim! Fausto, eu quero que você me explique, por favor! Que maracutaia é essa que você está armando por cima da Joana? Não tem maracutaia nenhuma! Eu não armei nada pra ninguém! Claro que é! Isso é bandidagem, sabia? Isso é bandidagem! Chega! Chega! Eu não vou admitir que você continue falando comigo nesse tom! E quem disse que eu pedi tua permissão, hein? Você armou pra cima de mim, agora você vai ter que escutar! O que aconteceu com você? Surtou? Eu pensei que você fosse uma pessoa mais equilibrada! Solta! Eu sou equilibrada, tá? Eu sou equilibrada até demais! Acontece que é impossível pra qualquer pessoa ficar equilibrada depois de saber que a pessoa que você mais ama é aquela que te deu a maior rasteira! Fausto, por favor, pela última vez! Me explica, por que você está agindo de uma maneira tão sórdida assim comigo? Eu não vou permitir que você continue falando comigo nesses termos, mesmo porque... Eu não posso te falar nada! Aham! Por enquanto! Por enquanto! Nesse momento, Alex, ou você acredita em mim ou você não acredita em mim! Acreditar em você, né? Me explica como, Fausto! Hein? Como é que eu vou acreditar numa pessoa que disse que me amava pra se dar bem? Me diz! Olha aqui, Fausto! Você me esquece, viu? Você sonha da minha vida! Eu não! Fique-passe go! Obrigado.